Oi, gente! Aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Bora pra mais um vídeo, mas antes já peço pra você deixar o seu like e se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sandra, você está no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo convite pra você assistir mais vídeos. Se você gostar, não deixe de se inscrever, inscrição, like, comentário, compartilhamento de vídeo ajuda muito. Eu agradeço a todos vocês e se você não curtir esse tema, não tem problema. Durante o vídeo, deixo passando cardzinhos, é só você clicar. Você vai ser direcionado para um novo vídeo com um novo tema e aí, com certeza, você vai gostar, tá bom? Então, fique à vontade, seja muito bem-vindo, divirta-se e bora lá pra mais um vídeo por aqui. E hoje mostro pra vocês os meus perfumes árabes. Pois é, gente, um boom de árabes, né, de uns tempos pra cá. As pessoas estão apaixonadas, né, e tá todo mundo querendo os árabes e tal. Eu tenho alguns aqui. Eu fiquei um pouco resistente, demorei bastante pra iniciar. Porque, assim, eu sei que quando a gente começa, a gente não quer parar. A gente começa a querer tudo, né? Falei, não, então eu vou devagar. Eu já tinha aqui um perfume árabe só na minha coleção, que eu comprei há bastante tempo atrás. Mas, assim, esse boom mesmo aconteceu mais recente, né? Bom, preços são melhores, o desempenho espetacular e as fragrâncias têm muita qualidade, tá? Lembram perfumes aí de grife, alguns perfumes de nicho, enfim. Então, o pessoal, claro, ia se apaixonar, né? Porque aí você tem bom desempenho. Uma fragrância com boa qualidade. E você tem um preço muito bom, é o perfume BBB, né? Então, o pessoal se apaixonou e passou a comprar muita coisa de árabe. Então, a gente encontra muita gente falando dos árabes. Eu demorei um pouquinho, como eu já disse. O perfume árabe, o primeiro perfume árabe que eu comprei foi um importado masculino, um árabe masculino. Por quê, gente? Porque eu fui influenciada pelo Júnior Barreiros, tá? Então, assim, eu queria comprar um perfume pro meu marido e eu vi ele falando desse perfume. Ele falou tão bem e disse que o perfume era incrível e tal. E eu comprei. E, gente, arrependimento zero, zero, porque o meu marido amou a fragrância. Eu amei a fragrância e esse perfume realmente é maravilhoso, que é esse que eu até trouxe pra mostrar pra vocês, tá? Que é esse aqui, gente, ó. Esse é o L'Aventure. Eu tava segurando ao contrário. L'Aventure de Al Haramay, tá? Esse perfume, gente, ele é um inspirado no Aventus. E que perfume incrível é esse, gente? Ó, duro até pra abrir. É um perfume masculino, com aquele cheiro mesmo de perfume masculino. Eu não usaria, né? Porque eu realmente não gosto de perfume masculino na minha pele. Mas ele tem aquele perfume mesmo de homem, tá? E não é tipo, ah, aquele perfume compartilhável. Não acho, eu acho muito masculino. E ele é um perfume muito elegante, gente. Fixa na pele do meu marido o dia todo. Quando ele usa esse perfume pra trabalhar, ele não usa todos os dias, né? Quando ele usa, ele sai de manhã e ele volta com esse perfume aqui, cheirando, exalando nele. E o meu marido, ele sempre foi uma pessoa de um perfume só. Depois que eu comecei a comprar perfumes pra ele. Então, hoje, ele tem aí, sei lá, uns 12, 15 perfumes no máximo, tá? E esse é o perfume que ele mais gosta. Então, assim, ó, como vocês podem ver, o perfume já tá até acabando. Mas tá, durou, assim, muito. Porque aí ele usa os outros no dia a dia. Esse aqui ele acabou deixando pra momentos específicos, né? Então, tá já há muito tempo, tá? E tá todo manchado, tá, gente? Cheio de mão, mas relevem. Então, comprei esse daqui. Ele foi o primeiro que eu comprei. Aí, agora, recentemente, Foi aniversário de casamento, meu aniversário de casamento. E eu comprei pra ele um backup, tá? Porque esse perfume, gente, vem nessa embalagem maravilhosa aqui, ó, tá? Então, eu comprei o backup. O backup tá aqui. Só que, assim, tá cheio. Esse aqui tá cheio, ó, tá? Tá cheio. E ele já deu uma borrifada, porque ele é desses. E o perfume é maravilhoso, continua maravilhoso. E o perfume tá aqui de backup, porque, sim, ele ama esse perfume. Então, eu comprei pra ele. E aí, gente, é... Eu comprei também... Eu vou mostrar os dois masculinos árabes que tem aqui. Comprei pra ele também esse daqui, gente, que é o Assad, da Latafa. Muito falado, pessoal aí, os youtubers masculinos falando bastante dele, né? E aí, eu vi lá, tava num preço legal, fui lá e comprei. Gente, esse é outro perfume que ele usa. E o perfume gruda no osso. Por isso que eu tô falando, na questão do desempenho, os perfumes árabes, gente, dão show, tá? Esse é um perfume um pouco mais noturno, na minha opinião. Aquele lá é muito elegante, ótimo pra trabalhar. Combina muito com ele, com o trabalho dele. Então, combina bastante. Esse aqui, ele é mais noturno ou dias frios. Ele tem um lado mais especiado. Ele, lembra, se eu não me engano, o Salvage. Salvage, é, Elixir, se eu não me engano. Enfim, é um do Salvage, tá? Mas não é o tradicional. E é um perfume, assim, que fixa muito nele. E ele usa esse perfume. Às vezes, quando tá bastante frio, ele usa. E ele sai pra trabalhar. Quando ele... Gente, ai, que cheiro. Ai, eu sinto o cheiro dele nesse perfume. Porque eu só senti esse perfume nele. Então, pra mim, é o cheiro dele. E ele sai pra trabalhar. E quando ele volta, ele tá com esse cheiro ainda, tá? Então, realmente, são perfumes incríveis. Esses dois aqui, árabes, são os masculinos que eu tenho aqui, que eu comprei. Mas que, obviamente, é o meu marido que usa, tá? E ai, vamos para os femininos. O primeiro que eu comprei, eu comprei junto com o primeiro Laventure. Que o dele já tá acabando ali. Eu comprei esse aqui, gente, ó. Clube de Nuit, que é da Armaf, tá? O Clube de Nuit é um perfume que vem... Eu até trouxe na caixinha pra vocês verem a embalagem. Porque vem muito capricho, ó. Eles mandam com... Tá vendo? Vem um cartãozinho, né? Aqui vem o perfume. E ai, gente, lembra o Coco Mademoiselle, tá? Então, esse daqui lembra o Coco Mademoiselle. E eu quis muito esse perfume, tá? E ele tá aqui, ó. Esse foi o primeiro árabe que eu tive. Fixa demais na minha pele. Ele lembra bastante o Coco Mademoiselle. Eu acho, inclusive, que ele fica entre o EDP e o EDT. Ele não lembra exatamente nenhum nem outro. E fica entre ali. Mas na hora que você passa, você já sente. E o luxo do frasco. Muito pesado. Tem todas umas pedrinhas aqui no frasco inteiro, tá? Pedrinhas de uns brilhantezinhos. Gente, é muito luxuoso. É muito bonito. E assim, é um perfume que pra quem gosta da grife, vai gostar muito desse aqui, tá? Fixa muito na pele. Lembra bastante a fragrância. Não é idêntico, como eu disse. Mas lembra bastante. E tem um custo bem acessível, tá? Eu, ultimamente... Esse aqui não foi o caso. Porque esse aqui faz muito tempo que eu comprei. Mas assim, ultimamente, eu tenho comprado os meus perfumes árabes lá com a Drica, tá? Da Drica Perfumes Importados. Eu já falei dela pra vocês. Eu não tenho parceria. Mas tem lá no Instagram. A página dela lá, o perfil dela. Drica Perfumes Importados. É só vocês irem lá que vocês vão encontrar. Ela tem grupo de WhatsApp. Tem loja na Shopee. Enfim, vocês vão encontrar tudo lá no Instagram dela, tá? Drica com K Perfumes Importados, tá bom? E eu ando comprando lá. Esse aqui não foi dela. Foi de um outro grupo que já até acabou. Mas assim, eu realmente gosto demais desse perfume aqui, tá? Muito bem. Esse foi o primeiro, gente. E aí, eu fiquei muito tempo sem comprar. Tá? Muito tempo sem comprar. Aí, quando um dia eu tava passeando lá pela internet, vi esse perfume aqui, ó. Esse perfume que também é da Latafa. Chama Soul Pudret, tá? É Musk Soul Pudret. É da Latafa. Ele tem 100ml. É um eau de parfum, tá? E eu achei... O frasco, gente, muito bonito. Ó, tá aqui. Nesse tom de azul que eu achei lindo. E aí, eu falei, ah, vou comprar. Tava com um preço bem legal, 100 e pouquinho. Falei, vou comprar. Eu vi lá que ele era um perfume que lembrava aquela proposta... É... Proposta Kenzo... Kenzo... Floyd by Kenzo, tá? E aí, eu comprei. Na verdade, eu comprei com a intenção de presentear uma pessoa. No fim, acabei presenteando com outra coisa e fiquei com ele pra mim, tá? E ele lembra o Floyd by Kenzo? Sim, gente, ele lembra. Lembra muito. Se você gosta do Floyd by Kenzo, você vai gostar desse perfume. Bem atalcado. Muito atalcado, tá? E que delícia. E fixa muito na minha pele. Eu acho que desse aqui eu tenho resenha. Porque ele veio... Acho que do... Do... Do Clube de Nui também eu devo ter, mas é bem mais antiga. Esse daqui eu tenho resenha. Eu fiz quando eu recebi. Fiz a comparação com o meu Floyd by Kenzo. Eu tenho o Leger. Comparei com ele e tal. Gente, esse perfume é incrível. Ele fixa bastante na pele. Então, pra você que gosta daquela proposta, você vai amar esse perfume aqui. E acho lindo, né? E aí tem outros também. Tem um lá que é rosinha, que tem o líquido rosinha. Tem um que tem o líquido mais lilás. Eu tenho vontade de comprar só pra ter as fragrâncias ali, né? A coleção. Acho muito, muito fofo esse frasco com essa pedra aqui em cima azul. Enfim, acho... É plástico, tá, gente? Mas eu acho muito, muito bonito. Tá aqui, ó. Então, esse aqui que foi o segundo aí que eu comprei. Antes de comprar esse aqui, depois que eu comprei o Clube de Nui, fiquei muito tempo sem comprar perfume árabe. Aí entrou esse boom dos árabes e eu decidi comprar. E eu comprei dois de uma marca zircônia arábia, gente. E foi muito ruim porque eu não curti muito os perfumes, sabe? Eu senti algo sintético nele. Então, eu acho que foi isso que me fez, tipo, dar uma desistida. Eu não quis mais comprar os árabes. Eu pensei, ah, não, se os árabes tiverem essa vibe sintética, eu não vou curtir. E aqueles dois que eu comprei lá da zircônia arábia, eu acabei dando pra minha sobrinha, que amou. Um era mais diurno, um era mais noturno. Paguei em torno de cem reais neles e não curti, tá? E aí, depois de muito tempo, eu vim, comprei esse aqui da Latafa e amei. Aí, então, continuei aí com as minhas compras de perfumes árabes. O outro, só que assim, sempre com espaços grandes, tá, gente? Por isso, eu não tenho muito. Eu compro muito mais nacional, às vezes, até algum importado, do que os árabes, tá? Agora, eu quero começar e investir um pouco mais nos árabes. Aí, depois de bastante tempo, eu comprei esse, que eu fiz desenha pra vocês, Flor de Oriêntica. Gente, esse perfume foi dos melhores perfumes que eu senti esse ano, tá? Porque era uma fragrância que eu não conhecia. Mas agora, já conheço outros perfumes com essa fragrância. Apresentação da Oriêntica maravilhosa, tá? E esse é aquele perfume que lembra o Fleur. Olha isso, gente. Vem aqui, tipo uma almofadinha, tá? Assim, acolchoada, toda aveludada, tá? É maravilhoso essa apresentação, essa caixa maravilhosa, tá? Muito bem. E aí, esse aqui, gente, ele lembra o Fleur Narcótica de Nihilo, tá? Ele é um inspirado nesse perfume. Mas ele lembra demais o Valaya. Então, se você gosta do Valaya, você vai gostar desse perfume. Se você gosta do Revon, você vai gostar desse perfume porque lembra demais. Esse perfume também fixa o dia inteiro. Chega um momento, assim, que ele pode até te enjoar de tanto tempo que ele fixa em você. E ele não fixa sobre pele. Ele fixa bem mesmo. Ele fixa ali, forte, tá? Então, realmente, é um perfume aí que você se gosta de desempenho, você vai amar essa fragrância. Não é uma fragrância tão barata porque os perfumes da Oriêntica não são tão baratos. Mas eu consegui um preço bem legal lá na Drica, tá? Esse aqui eu já peguei lá na Drica. Então, esse aqui, gente, maravilhoso. Comprei. Foi aí o terceiro que eu comprei, né? Tirando os dois que eu acabei dando lá pra minha sobrinha que eu não gostei, foi o terceiro que eu comprei. Muito bem. Aí, eu fiz uma nova compra que eu não mostrei pra vocês a chegadinha. Lá também na Drica, tá? E nessa nova compra foi onde veio o backup árabe ali do meu marido, tá? E peguei esses dois que eu vou mostrar agora. Um deles é uma miniatura, que é uma miniatura desse aqui, que é o Affection Love, também da Latafa. Gente, e que perfume gostoso, eu não conhecia. Por isso, peguei a miniatura, né? A miniatura mais em conta, mais baratinho. Paguei um preço bem legal na miniatura. E vem, gente, nessa apresentação, toda chiquitosa que você abre aqui, ó. E o frasquinho tá aqui dentro. 20 ml. É 20 ml, gente? 20 ml. Isso, 20 ml. Tá até aqui marcando. Vem com 20 ml. O frasco grande é assim. Tá escrito aqui, Affection Love. Tá vendo assim? Só que o pequenininho é diferente, tá? O de 20 ml é pequeno. Gente, que delícia é esse perfume. É um perfume que vem aí com uma proposta amendoada. Ele tem baunilha, ele é bem abaunilhado, bem amendoado. Só que eu sinto, e ele é doce, tá? Ele é um perfume doce. Mas eu sinto, dentro desse doçor, uma coisa um pouco, eu não sei nem explicar pra vocês, mas é uma coisa meio azedinha, meia verde, que vem e traz, parece que um certo frescor no meio desse doçor todo. Gente, que delícia. Eu acho que ele tem cassis, se eu não me engano, eu não lembro das notas, eu não anotei pra trazer aqui pra vocês, mas eu acho que é cassis que ele tem, que me traz uma coisa azedinha. Gente, que delícia que é. Só que ele é um perfume doce, amendoado, tá? Gente, muito, muito gostoso. Pra vocês que gostam dessa pegada amendoada, adocicada, baunilhada, vocês vão amar. E na saída dele, eu sinto essa coisa azedinha, sabe? Um pouco mais, eu acredito que é realmente do cassis que vem. Mas que gostoso que é esse perfume. Foi uma grata surpresa, assim, porque realmente eu não conhecia. E eu peguei, porque assim, lá na Drica, eu costumo pegar no atacado. No atacado, eu pego quatro fragrâncias. E aí, eu sempre pego, assim, duas fragrâncias mais caras, que eu tô querendo, e tento pegar duas mais em conta, assim, pra dar os quatro perfumes. Neste caso, eu peguei o do meu marido, que era um pouquinho mais caro. Peguei o próximo, que eu vou mostrar pra vocês, também, que era um pouquinho mais caro. E aí, eu peguei essa miniatura, que é uma miniatura mais barata, e peguei um brand collection. Eu não gosto muito, muito, de ficar comprando brand collection, mas eu peguei, tava num preço bem legal, do Lanter de Rouge, tá? Mas, obviamente, eu não trouxe nesse vídeo, porque esse vídeo é vídeo de árabe. Enfim, peguei esses aqui. Então, eu sempre faço isso, pego dois perfumes um pouco mais caros, dois mais baratos, pra eu conseguir comprar no atacado, e ter um preço menor, tá? Então, está aqui, gente, ó, o Affection Love, delicioso, assim, gostei demais dessa fragrância. E aí, o outro que eu comprei junto, que foi o que eu realmente paguei um pouco mais caro, foi esse aqui, gente. Olha a apresentação, eu quero que vocês vejam a apresentação. Esse é o Ansan Gold, tá vendo? tá escrito aqui, Ansan Gold, tá? Também é da Latafa, eu amo os perfumes da Latafa, vocês já perceberam. E é da coleção Pride, tá? É uma coleção, sei lá, especial da Latafa, enfim, não fui pesquisar. Mas olha a apresentação desse perfume, gente, que divino que é. E aí, ele vem aqui, super firme, tá? Ele é super firme, ó, não sai não. Não é aquele perfume que vem encaixado, e fica todo bamboleando, cai, não. É um perfume que vem, que é até difícil de tirar, tá? Vem aqui, ó, manda um caderninho aqui falando dos perfumes dessa linha Pride, tá? Da Latafa, super bonito. E aqui a caixa toda desenhada aqui com essas flores douradas, enfim, não sei nem se é flor isso, me lembra a flor, tá? Dourada, super bonita a apresentação. E o frasco, gente, que frasco, né? Eu acho lindíssimo, tá? Esse frasco foi uma das coisas que me fez querer esse perfume. Depois eu vi que ele era um inspirado no Oriana. O Oriana, gente, é o irmãozinho lá do Valaya, né? Da mesma coleção do Valaya, do Delina, Delina Exclusive, Delina La Rose, e todos aqueles frasquinhos lá. Tem vários, né? Cassile, tem vários perfumes, e esse aqui é o Valaya, que é aquele frasco que é mais rosa, mais escuro, né? Esse é um perfume que ele sai frutado, eu sinto a frutalidade dele, ele tem framboesa, enfim, e sinto também uma floralidade branca. E o engraçado é que ele tem várias flores, tem jasmin, tem flores brancas, não fala da flor de laranjeira, mas eu sinto flor de laranjeira. Algo que me remete um pouco ao Valaya, então eu diria pra vocês, que se vocês gostam do Valaya, vocês vão gostar do Oriana, só do... do Oriana, do Ansan, né? Claro, do Oriana, que é o da marca. Mas assim, eles não são iguais, tá? Eles são diferentes, porque eles têm frutalidade diferente, aqui tem frutas mais vermelhas, lá tem frutas mais amarelinhas, pêssego, enfim, são perfumes diferentes, mas a parte floral, aquele floral branco, que eu sinto flor de laranjeira nos dois, eu sinto aqui também. Então eu acho que isso me remeteu um pouco àquela proposta do Valaya, do Heaven, do próprio flor de Oriente, tá? Eles não são iguais, como eu disse, são perfumes diferentes, mas você sente que se você gostar de um, possivelmente você vai gostar do outro, porque até aqui no borrifador, eles têm algumas coisas em comum, tá? Então eu acho que se você gostar da pegada do Heaven, você vai gostar da pegada do Ansan, mesmo eles não sendo iguais, tá? Não são iguais, tá bom, gente? Não é igual, mas se você gostar, talvez você goste do Ansan, que é um inspirado aí no Oriana, que é um perfume caríssimo aí, fixa demais na minha pele o dia todo, gente, o dia todo, eu usei ele essa semana, e fixa o dia todo. Na hora que eu vou tomar banho, a água bate, o perfume exala, sabe? Mas ainda ele tá vivo na pele e tal, então ele fixou na minha pele mais de nove horas, porque eu fui tomar banho, então tive que lavar, mas com certeza ele fixaria mais de dez, sei lá, doze horas, porque ele tava muito potente, muito forte ainda na minha pele, então você tem como prever que ele vai ficar bem mais tempo ali, tá? Mas assim, maravilhoso, fixa demais, tem um cheiro que eu gosto muito, é uma proposta que eu gosto bastante, com esse cheiro de flor de laranjeira cremosa, com essas frutas, enfim, me agrada muito, então assim, eu amei esse perfume também, tá? Então, pra vocês aí, o Ansan de Latafa também, que é maravilhoso. Muito bem, e aí, gente, depois dessa compra, passou um tempo, aí eu fui e fiz mais uma compra lá na Drica, dessa vez, foi o meu perfume de presente de casamento, que o meu marido me deu, né? Aí eu fiz a compra lá na Drica, que foi um perfume de grife, certo? Eu comprei junto com ele também um outro perfume de grife, que eu já queria há algum tempo, que tá lá guardadinho, e aí comprei mais esse perfume árabe aqui, que é o Iara, tá? Há um tempo eu queria comprar os Iaras, tá? Não só esse, como o amarelo e o branco, que é o Mói e o Tuz, né? Mas, assim, não deram certo as minhas compras anteriores, eu comprei o Iara Tuz, que é o amarelo, eu comprei, ele chegou, essa, a caixinha dele, tá, gente? Vem bem, é, bem corretinha ali, toda arrumadinha, e o frasco, que eu acho lindíssimo, tá? Eu comprei o amarelo, chegou aqui, eu desconfiei da originalidade, devolvi, e comprei o branco, o vendedor não me enviou, então, é, foi cancelado, porque foi lá na Shopee, tá? E aí, eu não comprei mais, então, agora, pra eu comprar de novo, provavelmente vai ser, é, lá na Drica, não sei que eu arrumar algum outro lugar aí, que eu acho que dá pra confiar, pra eu comprar, tá? Mas, em princípio, aqui na Drica. Então, comprei o Yara, tradicional, temos o Yara Candy também, que é o pink, né? Mas aquele lá, como é lançamento, ainda tá bem caro, então, realmente, não, 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 não vou pegar ele ainda, vou esperar. E esse perfume, gente, é um perfume bem docinho, com coco, você sente a pegada do coco, ele é um perfume muito cremoso, eu sinto também, frutas, é, avermelhadas nele, tá? Então, pra mim, ele traz aquela pegada frutosa, com coco e frutas vermelhas também junto, mas, é um toque leve, tá? Não é frutado, vermelho, não. Mas, é um perfume bem docinho, e eu amei. Eu conheci esse perfume, através de um decante, porque, pelas resenhas, como o pessoal falava, que ele era docinho, não sei o quê, eu fiquei com um pouco de receio de pegar, e achar que ele era muito abanilhado, e que fosse me incomodar e tal, então eu não peguei o tradicional, por isso que nas compras anteriores, eu comprei o amarelo, e comprei o branco, e não o tradicional. Mas, aí, me enviaram uma amostra, foi a Tayla, a Tayla me enviou um decante dele, eu fiz uma comprinha lá, e ela me mandou o decante, e eu amei o cheiro, aí eu fui lá e comprei, então, assim, gente, ele é muito gostoso, mas, é claro, você tem que gostar dos docinhos, você tem que gostar da nota de coco, porque aparece bastante, gente, uma delícia esse perfume, tá? Então, o Yara aqui, de Latafa, também foi aí, uma comprinha que eu fiz, e amei. E aí, gente, comprei também esse desodorante aqui, que é um desodorante importado, é, importado, inspirado no sublime da linha, qual é essa linha, gente? Badia Wood, Badia Wood, tem vários, né? Tem o preto, tem o branco, enfim, tem lá vários, e esse daqui, que é o vermelho, é o sublime, tá? E aí, eu comprei o desodorante, aquela mesma história que eu comentei com vocês, é, compro alguns perfumes mais caros, depois tento pegar mais barato, pra poder completar. Peguei ele, pra completar as quatro, as quatro unidades, e esse daqui, gente, ele é, é o sol, mas ele é um perfume que lembra, bastante o cheirinho, do perfume, é, mesmo, né? do perfume. E ele tem maçã, e eu sinto na saída, essa maçã, mas ele é bem amadeirado, tá? Então, ele é um perfume, que tem esse lado, é, mais doce, mais frutado da maçã, mas ele tem o fundo amadeirado, então você tem que gostar, também, de perfumes amadeirados, porque senão pode ser que te incomode, tá? Isso, no desodorante, não sentir o perfume. É um dos perfumes que eu gostaria de trazer, também, aí nessa pegada árabe, né? Que eu pudesse trazer também o Badaud sublime, aqui pra minha coleção, tá? Ele é bem gostoso. E aí, gente, tem alguns perfumes árabes que eu quero, que eu senti, aqui, eu vou até pegar aqui, ó, nos decantinhos, e eu gostei, e gostaria de comprar. A Tayla me mandou, o Eclair, da Latafa. Gente, que delícia, cheiro de caramelo, assim, sabe aquele frasco do caramelo, escorrendo? É esse cheiro, é um que eu já botei na minha listinha, mas como ele é um pouquinho caro, então, gente, vou esperar, também, não tenho pressa, tá? E tá aqui. Outro que eu também, é, fiquei bem interessada, Teriac, foi a Roberta, lá do canal Mais um Cheiro, que me mandou esse decante. Gente, que delícia, ele me lembrou o Labelle, só que ele é diferente, tá? Então, ele é um Labelle diferente, e eu gostei demais desse cheiro, tá? Dos decantes que ela me mandou, foi o que eu realmente anotei ali, pra comprar, tá? E aí, ela me mandou outros dois decantes, que é o Ajaeb Dubai, tá? Da Latafa, e também o Maiar, da Latafa, tá? Esses dois, não me apeteceram muito, tá? Não foram fragrâncias, assim, que eu falei, nossa, vou querer, vou comprar. Não entraram pra minha lista, tá? Eles têm uns cheirinhos, assim, mais, um cheiro mais verde, sabe? Enfim, não me agradou tanto. Depois, eu vou, eu não usei de fato, eu só dei uma borrifada, pra poder ali, é, fazer aquela primeira impressão, né? E assim, não foi dois, é, dois perfumes que eu falei, nossa, gostaria muito de ter. Então, depois eu vou usar ele, de verdade, vou passar mesmo, dar várias borrifadas, pra sentir melhor. Mas, de início, esses dois não entraram pra minha listinha, tá? Nem o Ajayab Dubai, e nem o Maiar, tá? Os dois também da Latafa. Opa! Muito bem. Então, gente, olha, foram esses. Esses foram os perfumes árabes que eu tenho na minha coleção. Tenho esses dois aqui, que eu já tô querendo, além dos dois Iaras lá, do branco e do amarelo, que eu também já tô de olho, pra tá adquirindo. De repente, nessa Black Friday, se entrar em alguma promoção legal e tal, quem sabe eu não trago eles pra cá, tá? Mas foram esses, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, e deixa aí nos comentários, se você também curte os árabes, se você entrou aí nesse frenesi dos árabes, conta pra mim aí, que eu quero saber, e do mais eu agradeço a companhia até aqui, espero você no próximo vídeo, fiquem todos com Deus, um grande beijo no coração, e até o próximo, tchau, tchau!